Olha, olha, olha isso, alguém vem e olha isso. Flashback é um excelente jogo de plataforma lançado em 1992. Seus gráficos deixaram muitos jogadores de boca aberta, com detalhes perfeitos e a movimentação de personagem era incrível. A jogabilidade de Flashback lembra bastante o primeiro jogo do Prince of Persia e World of This World. A versão lançada para o Sega CD ficou bem parecida com a lançada para outros consoles caseiros, mas com as vantagens dos CDs, o jogo trouxe os melhores efeitos sonoros, o que dava um grande destaque na versão lançada para o Sega CD. Com certeza Flashback é um jogaço que destacou bastante na época. Terminator é um dos poucos jogos do filme Exterminador do Futuro que eu gosto. E o interessante desse jogo é que ele foi lançado em 1993, onde o filme Exterminador do Futuro 2 estava bombando. Mas o jogo do Sega CD é ambientado no primeiro filme, mas isso não prejudica o jogo que é muito bom. Terminator é um jogo de plataforma com bons gráficos e uma jogabilidade ótima, onde temos que meter bala para todos os lados. E os programadores colocaram trechos do filme entre os estágios, e eu posso dizer para vocês que isso deixou todo mundo alucinado na época, pois ver cenas reais de um filme em um jogo não era muito comum. Terminator é mais uma excelente escolha caso você queira experimentar jogar o Sega CD. O jogo Mortal Kombat lançado para o Sega CD trouxe melhorias gráficas em relação à versão do Mega Drive. Mas com certeza o grande destaque dessa versão são os efeitos sonoros e as músicas, que são infinitamente superiores às versões lançadas para o Mega Drive e para a Super Nintendo. E eu vou colocar aí uma fase, a fase The Pitch, para mostrar o quanto que a música, que as músicas dessa versão do Sega CD, eram infinitamente superiores às dos outros consoles caseiros. Aí a música ficou perfeita, né pessoal? E apesar de achar o Mortal Kombat do Sega CD bem inferior à versão dos arcades, considera um jogo muito bom e indispensável para o Sega CD. O jogo Batman Returns lançado para o Sega CD é considerado por muitos a melhor versão para os consoles caseiros. Ele é bem diferente das versões lançadas para o Mega Drive e Super Nintendo, e já na primeira fase, percebimos como o jogo era super bem feito para a época, onde controlamos o Batmóvel em um cenário incrível e cheio de detalhes. O jogo reveza as fases onde estávamos no carro e jogo de plataforma, e novamente tenho que destacar os efeitos sonoros e as músicas do game que são super bem feitas. Então com certeza coloco Batman Returns entre os melhores jogos do Sega CD. Spider-Man vs Kingpin é a versão do clássico do Mega Drive para o Sega CD. Os gráficos ficaram excelentes e com a jogabilidade muito boa, e eu acho que um dos grandes destaques do jogo com certeza são as cutscenes e as músicas, pois aqui não temos aquelas músicas clássicas de videogames, e sim músicas cantadas, o que dava um charme a mais no jogo. E eu vou colocar uma dessas músicas para vocês curtirem. Spider-Man é ótimo e um dos grandes motivos para comprarmos o Sega CD. Quando o Sega CD foi lançado, com certeza seu maior destaque foram os jogos full motion. Esses jogos eram filmes onde o jogador interagia ao escolher o que iria acontecer no jogo. Essa tecnologia deixou todo mundo de boca aberta na época, mas em pouco tempo percebemos que esses jogos eram bem chatos, pois praticamente não jogávamos e somente ficávamos clicando em opções e vendo um filme. E mesmo não sendo muito fã desse tipo de jogo, eu tenho que destacar o Night Trap, que na minha opinião é o jogo full motion que mais representa o Sega CD. E na história do jogo, estamos assistindo ao vivo as imagens de vigilância e somos instruídos por policiais a disparar armadilhas contra invasores. Night Trap não é um jogo unânime, mas com certeza fez grande sucesso na época. Mickey e Mania é um jogo de plataforma imperdível e com certeza uma obra-prima lançada para o Sega CD. O jogo vai se passando desde o início da história do personagem Mickey Mouse. Então a primeira fase se passa em 1928, ano que o personagem foi criado. E o legal dessa fase é que ela é toda em preto e branco e apenas nosso personagem é colorido. E conforme íamos progredindo na fase, ela ia ficando colorida, o que era demais. Os gráficos deste jogo são super bem feitos e a jogabilidade é perfeita. Mickey e Mania é um daqueles games que gostamos logo de cara e com certeza um grande jogo do Sega CD. O jogo Final Fight fazia um sucesso estrondoso nos arcades da época. E quando este game foi lançado para o Super Nintendo, ficamos alucinados. Mas algo que nos decepcionou bastante foi o fato de não termos a opção de escolha dos 3 lutadores. Pois no jogo do Super Nintendo, podemos escolher apenas 2 lutadores. E outra grande decepção era que não podíamos jogar de 2. E é esse mesmo pessoal, o que era mais legal desse clássico era jogar com um amigo. E infelizmente o jogo do Super Nintendo não tinha essa opção. Mas pra nossa felicidade, em 1993 era lançado o game Final Fight CD. E este é considerado por muitos a melhor versão desse jogo lançado para um console caseiro. Agora podemos escolher todos os personagens e jogar com um amigo de 2. O que era demais. Os gráficos ficaram super bem feitos e as músicas foram melhoradas e remodeladas. O que foi mais um grande destaque do jogo. Final Fight CD é um jogaço e com certeza um dos melhores jogos lançados para o Sega CD. Chegou a hora do grande campeão do primeiro lugar da minha lista. E esse jogaço é o Sonic CD. E eu lembro perfeitamente quando o Sega CD foi anunciado. E eu olhei algumas fotos do Sonic CD em uma revista. E eu fiquei louco pra jogar esse game. E finalmente o dia que consegui jogar este clássico eu pirei na hora. Pois o jogo era incrível. E uma forte lembrança desse jogo foi logo no começo quando eu vi a abertura que era super bem feita. E com uma das músicas mais marcantes da história dos videogames. E eu vou colocar essa abertura aí pra vocês curtirem. E aí Música Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom Don't look at you from the sky Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom Save the planet from the sky We're dark to the light It's a supersonic flight Gotta keep it going Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom Don't go crazy, we're running faster Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom Save the planet from the sky Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom Let's go from the platform Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom Muito show essa abertura, né pessoal? E este game trouxe várias melhorias gráficas e sonoras, novas habilidades para o personagem e novas fases. E Sonic CD é com certeza o maior motivo para alguém comprar um Sega CD hoje em dia e é considerado por muitos um dos melhores jogos já lançados. E é isso aí pessoal, curtiram a lista? Se vocês não concordaram com algum jogo que esteve ou algum jogo que faltou, deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo, beleza pessoal? E o aluno da vez vai para o Tadeu Teixeira, para o Sérgio Trajano, para o Michel Allan e para o Emmanuel Amaral. Obrigado de verdade por ocupar o canal, forte abraço e até a próxima.